Na realidade, eu quando fui escolhido, recebi uma mensagem do governador, ele estava se dirigindo para o aeroporto Terezina, dizendo que iria fazer essa viagem internacional, que depois que chegasse, queria ter uma conversa comigo sobre essa questão do orçamento, principalmente para o estado do Piauí. De jeito nenhum, eu acho que eu fui escolhido dentro do partido e tive o aval de outros partidos por conta do meu equilíbrio dentro da casa. Eu acredito que a gente vai ter que fazer um trabalho apartidário dentro da CMO e a gente vai conversar com todas as tendências, tanto direita, de centro e de esquerda e vamos chegar ao denominador comum que for melhor para o país.